O que é a leitura do seu poema? Obrigado. Eu tenho mais hora para ele falar. Existe uma forma de fazer a leitura de um texto. Ferdinand Raffles não está aqui hoje. Quem está aqui hoje é o Ferdinand Raffles. Porque no Brasil, o D tem som de G. E R tem som de H. O texto que eu vou ler agora é um texto que o autor não é brasileiro. O autor não é português. Mas a razão que eu escolhi esse texto, porque, em poucas palavras, este é o texto mais poderoso, capaz de reduzir as cinzas e rochas, as paredes ao redor. É um texto de Walter Benjamin, das suas famosas teses da história. Então, o texto se chama O Anjo. E, basicamente, ele faz uma descrição de uma pintura de Paul Klee. Eu acabei imprimindo aqui, mas está bem... Eu vou ter que... Ok. E pensem como se o céu estivesse caindo, as paredes rachando e tudo se levantando, ok? Há um quadro de Klee, que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única. Que acumula, incansavelmente, ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impere irresistivelmente para o futuro. Ao qual ele vira as costas, enquanto um amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Obrigado.